Quando Ele acendeu ao céu Com amor me prometeu voltar Esperança que reinou em mim Motivou-me pela fé esperar Não tardará Não tardará Eu sei que é difícil, mas prefiro acreditar Dois anjos naquele dia convenceram me esperar Não tardará Pode ser que eu não veja Que o meu corpo não aguente aguardar Mas a fé que vai além de mim Vai pregar que escolhe esperar Não tardará Não tardará Eu sei que é difícil, mas prefiro acreditar Dois anjos naquele dia convenceram Eu sei que é difícil, mas prefiro acreditar Não tardará Aquele que eu aceitar Não tardará Eu sei que é difícil, mas prefiro acreditar Dois anjos naquele dia Dois anjos naquele dia convenceram me esperar Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará No tardará Não tardará Amém.